O setor empresarial brasileiro faz um grande movimento com o lançamento do Brasil Eficiente, que é um projeto apresentado a classe política, as lideranças políticas, principalmente os pré-candidatos, os candidatos à presidência da República, como também os candidatos ao Congresso Nacional, para discutir justamente as reformas, entre elas a tributária. Nós temos uma alta carga tributária no Brasil e o projeto já está pronto, encampado inclusive pelo Sistema Fiente e pela CNI, a Constituição Nacional da Indústria. Eu tenho satisfação de receber hoje aqui na TV Indústria o presidente do Instituto Atlântico e também um dos líderes deste movimento, que é o economista Paulo Rabino de Castro, o nosso convidado. Satisfação de receber, bom dia. É um prazer, é um prazer estar com você aqui no Sistema Fiente. Qual que é a proposta do Brasil Eficiente quando falamos desta questão da redução da carga tributária e que seja possível aí na proposta de vocês, eu andei folheando o projeto, em reduzir pelo menos 10% o impacto que a carga tributária tem sobre o nosso PIB? De fato, é uma proposta audaciosa, mas para ser eficiente ela tem que ser uma proposta simples. Portanto, ela se prende a apenas três pontos fundamentais. O primeiro deles é transparência dos impostos nos preços de todas as mercadorias, inclusive serviços que são consumidos no Brasil. Hoje, a gente vai no supermercado, vai numa loja de materiais de construção, vai até comprar um motocicleta, um automóvel, não sabe qual é a carga tributária que está lá dentro e não sabe que às vezes está pagando 30%, 40% de carga tributária. E então o Brasil Eficiente é um Brasil que mostra o imposto dentro do preço de cada produto. Segundo ponto, redução do montante desta carga de 40% do PIB, ou seja, desses quatro meses e meio que a gente gasta só financiando o governo, para um número mais ponderado e até mais eficiente de 30% lá em 2020. Mas é longe? Não. Nós vamos ter uma legislação que estabeleça o controle da redução gradual da carga tributária ao longo da próxima década e com isso o Brasil vai crescer mais e vai sobrar mais para investir. Terceiro ponto, nós vamos eficientizar, por assim dizer, o gasto público. Em que? Educação, saúde, previdência, justiça. Nós gastamos bastante e fazendo comparações entre países, a gente observa que o Brasil não gasta pouco nessas áreas ditas de grande importância social. O que ele gasta é mal, ele esbanja, ele muito mal. O dinheiro, exatamente, ele não tem dono. E nós vamos propor uma Secretaria Nacional da Despesa Pública, nos moldes da Receita Federal, e com a mesma eficiência com que a Receita Federal hoje vigia e cobra o cidadão brasileiro, nós, na Secretaria Nacional de Despesa Pública, vamos vigiar o governo e cobrar... E aí E aí E aí E aí E aí E aí